Olá meu povo, estamos de volta com Lufia, Lunar não, Lufia, Maldição dos Sinistrais, então vamos agora lá falar com a menina e falar, tua mãe morreu. Arte, bem vindo de volta, todo mundo, sentimento ruim de todo mundo se foi, vocês derrotaram Amon, sim Amon foi derrotado, você está incrível Arte, bem eu acho que os humanos aí ajudaram um pouco também. Essa garota nunca muda, vem disso até onde está minha mãe? Milkers, cuide com cuidado, tudo bem, o que é? Karim não voltará. O que? O que você quer dizer? Karim morreu junto com Amon. O que? A mãe está morta? Não Arte, a mãe não pode morrer. Nilka, a mãe nunca me deixa lá para trás, ela é uma elfa, ela pode viver centenas de anos, ela não pode morrer. Mãe, cadê você? Mãe, cadê você? Nilka, me solte, eu vou onde a mãe está, me solte. Nilka, sua mãe se foi. Não, você está mentindo. Não, é uma mentira. É. Escute com cuidado, sua mãe não voltará. Mas uma coisa que somente você possa fazer. Uma coisa que só eu posso fazer? Sua mãe ensinou o mundo inteiro a acreditar um nos outros. Isso é um poder incrível que pode fazer o mundo inteiro como um. Ela salvou o mundo de ser destruída por Amon. Mas ainda há muitas pessoas que precisam ser salvas. Isso é o que você deve fazer. Eu? Eu não posso, é impossível. Eu não posso, é impossível. Não, você pode. Eu sinto a mesma onda gentil de Karim vindo de você também. As mesmas ondas que a minha mãe? Sim, a sua mãe ainda pode estar viva dentro de você, eu posso dizer. A mãe está dentro de mim? Você não precisa fazer isso agora, mas Nilka, tenho certeza que você pode conseguir. Depois de tudo, você é filha de Karim. Eu ajudarei você. Realmente? Sim, vamos fazer isso juntos. Eu... Eu farei meu melhor. Isso é porque... Não me deixe sozinha, Ertea. Mas é claro, eu nunca deixarei você. Não desista, Milka. Bem, Maxime, o que vamos fazer agora? Até de acordo com a lenda dos elfos, ainda há dois mais sinistrais, certo? Sim. Iris, você acha que o lendário herói pode derrotar seus deuses? É possível, ao menos é o que a lenda diz. Então vamos lidar com alguns sinistrais, mais dois além disso. Tem certeza que são mais fortes do que a mão, certo? Podemos derrotá-los, Maxime? Nós iremos. Ah, entusiasmo está bom, mas você não acha que precisam de um plano? Eu tenho uma ideia. Você tem? Ae, finalmente ela foi mencionada! A espada, a Dual Blade, é dito que ressoa somente com o lendário herói, e possui um poder extraordinário. A espada que ressoa com o lendário herói? A lâmina dupla? Sim, isso é o que precisamos, e onde está? É mantido no templo Caudia, ao qual está no fundo do oceano. Fundo do oceano? Como vão chegar lá? Há um meio, há duas pessoas que foram lá há 50 anos atrás. Quem eram eles, Arte? Um deles é Laine, ela continua protegendo a Dual Blade no fundo do oceano até hoje. A outra é Albert, Wesker. Ele é o herói que salvou o exericto uns 50 anos atrás. Albert, você quer dizer Albert Einstein? Quer dizer Albertinho é o Cid? Não, é impossível. Eu vi que ele era um espadachim quando ele era jovem. Mas nunca escutei que ele salvou o exericto. Albert Einstein é o Cid? Sim, ele tem o mesmo nome, mas não tenho certeza se é o mesmo cara. Eu saberei se encontrá-lo. Por favor, me leve até ele. Tudo bem. Então, vamos lá. Doc, você ouviu alguma coisa sobre que o Albert tenha salvado o exericto há muito tempo atrás? Ah, eu escutei muitos contos sobre ele, mas nada sobre salvar o exericto. Ah, eu pensei que sim. Bem, vamos apenas falar com ele, Doc. Por favor, vá para El Cid. Vamos voltar agora. Vamos voltar agora. Ah, é ele mesmo... Einstein. Olha só o bigode... Maxim, você ganhou o título de apenas espadachim. Agora, se sente mais forte os ataques baseados em fogo. Ah, bom, né? Não era isso que eu vim falar com você, sei lá, você ganhou o título de mãe orgulhosa, permite você manter um de HP mesmo quando recebe um dano máximo, isso é o poder da maternidade Cara, não foi isso que eu vim falar com você, ganhou o título de mulher solitária, isso serve bem a você, agora você não vai mais tomar um ataque crítico Tá bom Ganhou o título de beleza divina, que serve bem, ataques mágicos e defesa mágica ambos são aumentados Tá bom Ganhou o título de esposa mágica, você pode usar seu ataque especial por mais tempo, é útil, mas não tenho certeza porque está ligado ao casamento É, esse título serve perfeito pra você, Gai, o título de lobo solitário Se todo seu grupo tiver caído, somente você ficar de pé, então você receberá um grande poder e se tornará um enorme lutador Você ganhou o título de encurralado, é sério pra você ganhar, agora você fica mais forte enquanto seu HP desce, quando ficar muito baixo seu poder aumentará enormemente Eu acho que a gente vai demorar um pouco aqui Você ganhou o título de maluca por máquinas, você gosta de máquina depois de tudo Agora quando você encarar um tipo de monstro máquina, o dano que você fará será aumentado Ah é, até aqui enfim Diga Maxime, podemos falar aqui, nós estamos ficando molhados parando aqui Ah, qual o problema um pouco de água vai fazer pra você, se eu não ver nenhuma planta reclamando É, bom ponto Albert, é verdade que você salvou o exericto 50 anos atrás? É, de quem você escutou isso? De mim, já faz muito tempo, Sr. Albert, ainda estou agradecido Arteia, é você, e você ainda se lembra disso? Não foi muito tempo atrás, na vida de um elfo Ah, eu esqueci o quanto tempo as memórias os elfos tinham Oh, Albert, você realmente salvou o exericto? Oh, eu não sabia que você era grande coisa Isso foi muito tempo atrás, então, quais são os negócios que você tem com esse velho? Sr. Albert, eu vim perguntar pra nos guiar pra o tempo Caldia Caldia? Onde a Elaine está? Sim? Eu nunca vou voltar lá de novo Por quê? Eu sou a razão por que a Elaine está lá O que você quer dizer? Não é uma história que eu quero compartilhar Sr. Albert, precisamos da sua ajuda Esse mundo está aos poucos seguindo pra destruição Precisamos ter a Dual Blade pra salvar o mundo Por favor, nos guie Se o lendário herói não obtiver a Dual Blade Então esse mundo será perdido E o sacrifício de Elaine será em vão Eu, eu acho que você está certo Eu acredito que possa haver uma chance de Elaine puder ser revivida Então eu devo a ela ajudar você Você tem minha assistência Obrigado A entrada pro templo está na montanha de Sem Retorno O templo está embaixo do mar Mas a entrada está no topo da montanha Essa aí é uma das razões porque poucos já encontraram Entendo Tudo bem então Albert Vamos seguir pra montanha Sem Retorno Eu darei essas notas de combate a você até Use elas como referência para a técnica de combate Let's go Montanha Sem Retorno Já falei antes e repito Essa música me lembra muito Final Fantasy antigo Principalmente o 5 Quantos anos tem se passado Desde a última vez que eu vim aqui Então esse é onde a entrada do templo está Albert Você sabe, eu não me lembro Ah não, você não vai ficar senil conosco vai Guy, não seja mal educado Você deveria tratar seus velhos com respeito Ah, desculpe Você pode lembrar de alguma coisa Sr. Albert Eu tenho o sentimento Que está perto do rio Deveríamos procurar por lá Tudo bem, vamos lá Certo Ah, tá a arma certa Antes de responder Veja Isso é o que você usa Tга Tago Vag Tago Tago Evang터� Vag VEH! 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 O que é bom desse ataque da Ferlan, é que ele é perseguidor. Ah, você de novo? Descobre! 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 O crime está caindo um pouco. Descobre! 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 Pode ser diamantes! Ah, vai vir para cá, é? Pode ser diamantes! Descubra! 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 Ah, eu não posso ficar parado, que negócio afunda! Ah cara, é cagado! Ficou correndo na folha, apertando para pular! Olha lá! Por que ela não pulou? Descubra! 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 Mas agora para onde ela está mandando esse ataque? Descubra! 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 Minha filha, é para você desviar, o que ela vai dançar? Ah cara, vai cagar, tipo, o bicho está na cara dela, por que o ataque vai para o outro lado? Ah, custa errado Albert, ah lembra agora, estava bem por aqui, tudo bem, agora olhem Vamos fazer a cachoeira voar ao contrário, incrível, deveríamos levar para o templo Tudo bem, vamos lá Eu acho que não devia ter saído de cima, volta aqui Ah, o passeio já acabou? Não, se as nossas ondas de energia ressoar quando o tempo, poderão ser teleportados para lá Maxime, concentre suas ondas de energia Tudo bem Erguendo meu Ki ao máximo Tempo de Caldia Ah, o que é esse lugar? Olha lá fora ti Uau, realmente é o fundo do oceano Sim, nós estamos realmente Isso é incrível, por que esse lugar foi construído Caldia quer dizer coração O tempo foi construído quando todos os seres vivos foram dados coração e alma pelos deuses Você realmente sabe muito Você realmente sabe muito, Iris Mas é claro, eu sou a sacerdotisa da runa Mas está aí meu povo Esse é o nosso episódio de hoje De Lúfia Maldição dos Sinistrais Então vamos contar a notícia para Milka E começamos a busca pela Dual Blade A lâmina que dá a capacidade de enfrentar os sinistrais Vamos falar com Albert E viemos aí para o Templo de Caldia O Templo da Vida Mas a gente vai explorar ele aí no próximo episódio Então até lá tudo de bom E fui! E aí